Olá, muito bom dia pra você que acordou bem cedinho pra começar o seu dia bem informado com o Manhã no A. Hoje é quinta-feira, dia 16 de maio. O programa tá só começando e eu te convido a conhecer os destaques dessa edição. Linchamento, suspeito de assalto é morto por espancamento no Monte das Oliveiras, na zona norte de Manaus. Homem é preso, suspeito de assaltar mais de 20 drogarias aqui na capital. Ele costuma agir sempre da mesma forma. Ao invés de entrar armado e agir com muita violência, ele costuma usar a pressão psicológica para intimidar as vítimas. Abandono, o parlamentar pede interdição do prédio da rodoviária de Manaus. O saguão de espera sujeira para todo lado. As lixeiras espalhadas pelo corredor são estratégicas. Cada uma está na posição de uma goteira. E mesmo assim, quando chove, alaga. Apenas aliados. Saiba por que todos os vereadores de oposição de Coari foram caçados. E ainda, terminam amanhã as inscrições do Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio. E no quadro Mais Saúde, os riscos da automedicação com o auxílio da internet. Meu filho teve uma alergia. Aí eu fui pesquisar, eu tive alergia, qual tipo de medicamento que ele teve que tomar. Isso e muito mais a partir de agora. Manhã no ar, seu dia começa aqui. Olá, são 6 horas e 2 minutos. Nós já estamos ao vivo e você aí de casa pode participar do Manhã no ar. É muito simples. Manda para cá a sua sugestão de reportagem, denúncia ou flagrante. É só ir aqui, vai no Facebook do Manhã no ar. Deixa seu recadinho que eu estou esperando por você. Nós também já estamos ao vivo no aplicativo Acrítica Play. Se você ainda não tem, dá tempo de baixar. Ele está disponível nos sistemas Android e iOS. E por lá você acompanha toda a nossa programação ao vivo, além de conteúdos extras. Feitos exclusivamente para você que nos acompanha pela internet. E a gente começa essa edição com reportagem da área policial, porque um trio foi preso ao suspeito de praticar arrastões em vários postos de combustíveis aqui da cidade. Além dos objetos levados dos estabelecimentos, foi encontrado com eles um veículo roubado. Foi por volta das 18 horas que a equipe da Força Tática recebeu a informação de que um trio estaria cometendo assaltos em postos de gasolina aqui na cidade. Nesse momento, então, os policiais começaram a se mobilizar atrás dessas três pessoas. Capitão, como foi que vocês conseguiram chegar até esses três homens? Isso, após esse primeiro assalto deles no posto de gasolina, já foi acionado uma das vías que ligou para o 190. Imediatamente foram acionadas as viaturas de Força Tática aí, pelo CIOPES. Já ali, naquele momento, foi determinado um cerco naquela área ali para tentar capturá-los. Qual área? Ali na área da Zona Leste, entre a Zona Leste e a divisa com a Zona Norte ali. Então, os nossos policiais foram todos para lá com as viaturas e lá lograram êxito, avistaram o carro e fizeram a abordagem lá do veículo lá. Inclusive, capitão, esse veículo era roubado, estava com restrição de roubo. É possível que esse trio tenha roubado para cometer esses assaltos? Isso, muitos modos operantes são esses. Eles cometem o roubo de um veículo e com esse veículo eles vão cometer outros assaltos, né? E, posteriormente, ou eles abandonam ou entregam para algum desmanche. Então, aquele veículo também já tinha restrição de roubo, foi recuperado mais um veículo. Só essa semana recuperamos quatro veículos. Então, ali, logramos êxito ali. Prendemos três pessoas, devolvemos o dinheiro lá do estabelecimento, foi recuperado um celular, foi recuperado um veículo e uma arma caseira que estava com eles ali. A arma que eles estavam utilizando para ameaçar as pessoas. Isso, eles estavam com uma arma ali de fabricação artesanal, mas ali, quando eles fazem o disparo ali, ela possui um grande poder de destruição ali, podendo levar uma pessoa a óbito ali. As vítimas reconheceram essas três pessoas? Isso, também ali, os fretistas ali foram reconhecidos, esses meliantes ali. E a gente pede que quem tenha sido roubado por eles ali, o dono do veículo ali que estava com restrição de roubo, possa reconhecê-los. Vá na delegacia que eles foram presos ali e indique que eles também foram os que cometeram esse assalto ali, para eles responderem também esse crime. Então, é possível que eles tenham cometido outros assaltos aí pelos postos de gasolina, né? Até mesmo em outros locais, né? É, o que tudo indica ali, eles já tinham uma associação criminosa ali, que eles já estavam ali há muito tempo com esse motos operandi ali. Então, eles roubavam o carro, pelo que indica também agora o posto de gasolina. Então, eles já têm várias, pelo que se entende, eles são experientes nessa área aí. Agora, capitão, o que aconteceu com esse trio? Para onde eles foram levados? O que vai acontecer com eles? Eles vão passar ali, foram presos para o 14º DIP ali, vão passar pela audiência de custódia ali e o juiz vai decidir se ele vai descer pela penitenciária ou se eles vão responder em liberdade. E um frentista teve a moto furtada em pleno horário de expediente. Câmeras de vigilância flagraram toda a ação do criminoso. Agora, a vítima pede a ajuda da população para localizar o veículo. Esse caso aconteceu na madrugada de terça-feira, por volta de uma hora. A vítima estava trabalhando em um posto de gasolina que fica localizado aqui na Avenida Hilário Gujão. Sempre de costume, ele deixava sua moto bem na frente do posto de gasolina, justamente para ficar de olho nos criminosos para não levar a sua moto. Só que dessa vez, a vítima se distraiu atendendo a clientela e foi nesse momento que o suspeito levou o seu veículo. Nas câmeras de segurança, é possível ver o momento em que o criminoso fica rondando aqui, só para verificar o momento certo para dar o bote. Em seguida, ele leva o veículo da vítima. A vítima já registrou o boletim de ocorrência e conta agora com a ajuda da população. Ele que prefere não ser identificado, conta que a moto era muito útil para o seu dia a dia. É muito útil porque eu uso ela para mim ir para o trabalho e para mim ir para a faculdade. Você não viu nada, nem suspeitou, estava distraído com o seu trabalho, né? Sim, eu estava distraído lá, que é um posto de gasolina, combustível. E aí eu não vi quando ele entrou, já deixou ela de frente, justamente para eu ficar de olho nela. Ele entrou, se escondeu por trás dos carros e aí fez o furto. Quando eu vi ele já estava saindo da minha moto aí, eu tentei ainda seguir ele, mas eu perdi de vista. E até agora não tem nenhuma pista, nenhuma informação? Até agora eu só tenho algumas pistas que eu tenho e aquela está aí na região da Fazendinha e da Nossa Senhora de Fátima, que já algumas pessoas já viram por lá, só que eu não comento muito, eu já andei por lá também, não consegui localizar. Qual que é o número que a pessoa pode entrar em contato com você? É 9409-2212. A placa da moto é PHH 3854. E em Coari, uma mulher foi presa com droga e um revólver calibre .38. Ela é companheira de um dos envolvidos à morte da britânica, Emma Kelty, em 2017. O 5º Batalhão da Polícia Militar de Coari conseguiu prender uma mulher identificada como Daniele. Os policiais foram até o bairro Duque de Caxias, lá na cidade, e na casa dela conseguiram encontrar um revólver calibre .38 com munições, um carregador de pistola, além de uma quantidade de maconha que não foi informada, uma balança de precisão, também uma quantia em dinheiro que deixou de ser especificada pelos policiais. Eles levaram também os eletroeletrônicos da casa, assim como dois veículos, um carro e uma moto. Tudo isso foi levado para a delegacia lá da cidade, assim como a suspeita. A polícia quer descobrir o real envolvimento dela com o crime na região. Já se sabe que ela é esposa de Erinei Ferreira, conhecida como Alfinete. Há suspeita de que ele tenha fugido da casa antes da chegada dos policiais. O Alfinete ficou conhecido em 2017, quando foi preso pelo crime de receptação. Ele deu drogas em troca dos objetos roubados da canoísta britânica Emma Kelty. Ela foi assassinada. Os policiais descobriram na época que os bandidos mataram a canoísta e jogaram o corpo dela no rio, que nunca foi encontrado. E já já a gente volta com os casos de polícia. Tem a operação acontecendo nesse momento na capital. É a Operação Anubis. Policiais da Secretaria de Segurança Pública cumprem mandado de busca, apreensão e prisão. No próximo bloco, as manifestações contra a redução de verbas nas instituições de ensino federais do país. É um santo só, eu volto já já. O que é a Operação Anubis.